Um corinho de leve na tcheca da gata Ela fica molhada, ela fica excitada Ela pede que bota que é tapa na cara Toma sequência do feed de raça Um corinho de leve na tcheca da gata Fica molhada, ela fica excitada Pede que bota que é tapa na cara Toma sequência do feed de raça Fica molhada, ela fica excitada Pede que bota que é tapa na cara Toma sequência do feed de raça Toma sequência do feed de raça É o raio da tcheca A trofa dos amigos Da melhor gestão A tropa dos amigos, na melhor gestão Come varar, busse, te mete, bala nos alemãs Carra, garra no meiota, no pente do meiota Carra, garra no meiota, no pente do meiota Ela não pode ver uma gota, quer sarrar Ela não pode ver uma gota, ela quer fugir Que é papo de eu voada, deixa ela encerrar na gota Hoje não vai ter jeito, vai ser coronado de jota Hoje não vai ter jeito, vai ser coronado de jota É os cara do momento, mas tá ao lado do pistão Vai pro dedo, a buceta, muito louco de balão Vai pro dedo, a buceta, muito louco de balão É menino da caixa dava Um corinho de leve na tcheca da gata Ela fica molhada, ela fica excitada Ela pede que bota que é tapa na cara Toma sequência do pit de raça 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 Carra, garra no meiota, no pente do meiota Toma sequência do meiota, no pente do meiota Ela não pode ver uma gota, quer sarrar Ela não pode ver uma gota, quer fudê E é papo de eu voada, deixa lá sarrar na glop Hoje não vai ter jeito, vai ser coronado de jota Hoje não vai ter jeito, vai ser coronado de jota É os cara do momento, mas tá ao lado do pistão Vai pro dedo, a buceta, muito louco de balão Vai pro dedo, a buceta, muito louco de balão Vai pro dedo, vai pro dedo, a buceta, muito louco de balão É o vinho da caixa d'água